No seu caso, que atua muito no administrativo, como regional também você cobra dos outros policiais resultado no trabalho? Isso faz parte também? A Polícia Civil hoje trabalha com... o nome fugiu a cabeça aqui agora. Tem várias divisões. Com metas, com metas. A Polícia trabalha, nós temos metas, nós temos indicadores de desempenho. A Polícia Civil de Minas Gerais hoje trabalha com o BOA digital, assim como as outras polícias, que é o sistema HEDS, que é o BOA digital. E na Polícia Civil, nós temos o PCNET. Então, toda peça de polícia judiciária, tudo que você faz ali é pontuado. E a gente tem como auferir a produtividade de cada policial. Então, tudo é auditado e tudo é quantificado. Então, nós temos condição de avaliar quem produz mais, quem produz menos. Mas o que é um indicador ruim, por exemplo? Tipo, ah, você tem muito homicídio aqui na região, isso é um indicador ruim? É um indicador péssimo. Você vai atrás do delegado de homicídios para cobrar dele isso aí? Justamente. Nós temos que ter um diagnóstico. O que aconteceu que aumentou o número de homicídios? O que está acontecendo? Qual é a motivação desse homicídio? Quem são os autores desse homicídio? Para trabalhar para que isso não ocorra. Para reduzir esses índices, principalmente dos crimes violentos. Mas o homicídio, pelo menos assim, o que a gente sabe aqui? A grande maioria dos homicídios são associados ao tráfico aqui, né? A gente teve uma época aí que o pessoal um matava o outro. Não, você participou de um que o cara... Dois atentados contra o mesmo cara, né? Dois tentativos de homicídio contra o mesmo... O mesmo cara aqui. O cara já tinha passado para o tráfico. Roberto, já tipo... O gato, sete vírus. É, deu o tiro nele, cercou ele, encantou, deu o tiro no matou, deu o tiro de novo. Isso é comum acontecer. Então, o que a gente trabalha? O problema do homicídio é o homicídio de um inopino. Aquele passional, aquele que não dá sinal, né? Então, assim, nós trabalhamos para reduzir isso. E principalmente tirar essa pessoa que está cometendo crime de circulação. E apurar o crime rápido. Porque o que a gente vê no contexto do homicídio? Quando você tem um crime desse, às vezes na rua, o pessoal fala quem cometeu o crime. Mas levar isso para dentro do inquérito é difícil fazer a prova. Então, aquela pessoa que é parente, que é amigo do outro que morreu, vai cobrar. Vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente tem que prender esse caga rápido para colocar ele no sistema, na polícia penal. Para evitar que isso ocorra e dê uma resposta para a família. Porque, ó, o cidadão que matou o seu parente está preso. Ele vai ser julgado e vai ser condenado. Cara, é quase que uma proteção para o... Isso, isso. Porque senão ele corre um risco. Isso, eu me lembro que eu trabalhei no homicídio de Uberlândia. Foi a minha primeira lotação na polícia civil. E lá teve um caso desses, bem no começo, quando eu cheguei. Quando eu consegui a prisão preventiva do autor, já era tarde. Que alguém foi lá e tinha matado ele. O cara que cometeu o crime... Isso, é. Alguém foi lá e matou. O foda que eu vejo é que, tipo assim, a polícia chega... Ela já... O olhar que você tem como policial, já te mostra tudo o que aconteceu ali. Você já sabe tudo, só de olhar. Não, não é tudo, não. Eu acho. Não estou entendendo. Não é tudo, não. Ela nunca vai contar o segredo. Eu acho que a polícia é muito foda nesse ponto, assim, sabe? Eu até falo... Já falei várias vezes. Eu acho difícil o cara enganar a polícia, assim. Principalmente a polícia brasileira. Eu acho que não tem crime perfeito. Porque não consegue enganar os caras. Os caras estão sempre à frente, assim, do que está rolando, né? Mas o difícil... Às vezes você chega num lugar e você sabe o que está rolando ali. Mas o difícil é você provar e ligar os pontos para entregar para o judiciário, né? Isso aqui que rolou tudo sem deixar dúvida nenhuma, né? Porque normalmente você tem indícios, né? A prova é a que vai te propiciar a condenação. E às vezes você tem um contexto de indícios que demonstra que aquele cidadão é o autor do crime. Mas às vezes você não tem aquela prova cabal, hábil à condenação. Então, na dúvida, o cidadão é absolvido. Que é preferível você ter um culpado livre do que um inocente preso. Isso ainda é uma máxima? Essa ainda está como uma das máximas do penal, do direito penal? Isso, é uma das máximas do direito penal. É uma das máximas, um dos princípios, né? Então, assim, é triste porque a gente às vezes chega àquele caso que, assim, você sabe que aquele cara foi o autor daquele crime, mas você não consegue provar. Então, esse é complicado. Então, aí você tem que provar por outros meios. Hoje é a eletrônica, o estudo da cena do crime, como você falou, Rodrigo. Uma perícia muito bem feita na cena do crime para você colocar o autor na cena do crime. Isso é que é importante.